Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e manos, esse é o jogo mais Summer Car, meus brothers. Manos, é o seguinte, as rodas aí do episódio anterior, as Tarmark, as Tarmark né mano, aquelas rodinhas ali ó, do Dust mano, você já conhece né brother, porém mano, eu coloquei elas no Dust aqui ó, né, deu uma pulida nelas aí ó, dá pra ver a diferença né, do cromo, dá uma olhada aqui por trás, o que vocês conseguem ver melhor ó, dá pra ver que mano, tava meio azulado né velho, então eu resolvi aí dar uma mudada e mano, pro Satsuma não ficar né, o Satsuma não é salveiro, não ficar com as rodas igual, eu já aproveitei né mano, que a gente colocou fogo aí, fazendo drift nela né, colocou fogo no, no, na bichona e mano, já encomendei umas rodas novas velho, então mano, agora temos dois jogos de roda mano, temos as Tarmark e temos um jogo de roda novo aí, bora lá no Flerta né mano, porque ó, sexta-feira mano, ele já ligou mano, tá anoitecendo, tá escurecendo mano, eu gosto das Tarmark velho, pior que eu gostei dessas rodinhas, as rodinhas ficou louca né mano, ó, mas vamos ver como é que ficou né mano, essas rodas que eu encomendei aí velho, seguinte né mano, pode ver aí ó, que nosso dinheiro mano, ó, eu tô com 270 conto na conta, não dá nem pra comer né mano, mas de roda ó, pelo menos nós estamos bonitos, e o Dustman mano, ficou louco demais com essas rodas aí, e tá baixo né velho, bom, vou trocar de câmera aqui mano, vamos por a câmera do volante, e não é mano, é aquilo, também mudei né mano, mano, a nossa vãzinha, né, deixei ela de um jeito aí mais style aí ó velho, a galera tá usando mano, muita escada né velho, aqui do lado e tal, porém mano, eu não curti muito a escada não, e eu mano, meu negócio eu já falei, não é rali, então mano, eu peguei as rodas do Dustman, né, a roda que tava ali no Dust, coloquei as rodas na vãzinha ó, e dei aquela né mano, personalizada, ela ficou meio camaleião, pode ver ó, tem lugar aí que ela mano, tem lugares aí que as cores dela ficou meio camaleião, ficou meio pau, mas ficou boa e tá andando bem né mano, mas bem, vou trocar a câmera aqui e bora lá né mano, bom mano, câmera trocada, né, tá ligado que vocês gostam de ver o volante né mano, os caras é tudo louco né velho, então vamos que vamos mano, bora lá no Flare tá logo, e aí bebão, vai fazer o bagunço hoje não né mano, quando eu voltar né, bora lá no Flare tá logo mano, vê como é que ficou essas rodas novas aí, e mano, se tiver isso a gente já aprova e já mano, já tá aquela verificada na vãzinha, mas antes também mano, ah mano, por enquanto eu vou aí com, quando chegar ali na frente eu vou tirar a vegetação mano, pra gente conseguir ver a vãzinha de fora velho A vãzinha tá andando hein mano, ó Ó o Fihode é meu ovo mano Ó, vamos ver se dá pra ver de fora aqui ó, pra ter uma noção legal dela, mesmo com a vegetação mano, ai ela tá ralisca demais mano, mas ó, mesmo com a vegetação dá pra ter uma noção legal mano, ó ficou legal né mano, com as rodinhas do Dust, eu acho que aí os carros velho estão começando a ficar sincronizados mano, ó tirei a vegetação mano, a gente consegue tá vendo melhor aí né mano, do lado de fora ó, eu acho que fica mais limpo também né, porém né, sei lá mano, é gosto, eu gosto de jogar esse jogo sem a vegetação mano, é do jeito que eu curto velho, não tem jeito, a molecada jogando, e vamo que vamo né mano, vamo dar um top speed aqui na vãzinha, porque tá mano, já tá no intercendo velho, eu tô enrolando aqui ó, vou só parar no, no teimão aqui pra abastecer mano, o que velho, aí o câmbio soltou mano, mano, faz tanto tempo que eu não abasteço a vãzinha que eu não lembro nem do lado velho, eu acho que é desse mano, vamo ver, eu acho que daqui cara, dá pra abastecer dos dois lados mano, faz tanto tempo que eu não abasteço ela, é do outro mano, só porque eu vou, ah tá tirando viu mano, ih mano, ficou bugado o bang do, do, ó, bugadão mano, isso aí eu não tinha visto não, vamo tentar abastecer daqui ó, não dá, vamo fazer a volta aqui rapidão mano, velho eu vou chegar lá à noite mano, mas ó ficou bugadão né mano, quanto tá o, o diesel barato, bom, tem nem se eu vou ter dinheiro pra abastecer mano, do jeito que eu tô aí ó, não vou nem pôr muita gasolina mano, tem 270 conto velho, tá bom né, tá bom de gasolina aqui ó, velho, deixa eu fechar isso aqui pra que eu esqueça também mano, ah moleque, na moral eu gostei ó mano, eu ainda não testei as luzes velho, eu não vou nem comprar essa mano, eu vou testar as luzes lá perto, quando tiver chegando, deve tá fechando o temão aqui já ó, pelo menos o legzinho daqui parou né mano, Vamos aqui, vamos Mano, tá escurecendo, velho A vanzinha tá dando top speed, mano Ó Top speed na vanzinha, mano E ó, não tá nem mexendo, hein Tá nem balançando, ó Grudamos o ponteiro, moleque E vamos que vamos, mano Ó, rapaziada, tamo chegando aqui Não perto, ó, mano O tempo tá escurecendo já, velho Mas vamos que vamos, né, mano Eu tô numa curiosidade pra ver como é que ficou, mano As rodelas novas, né, moleque E ó É louco, mano Essa luz tá muito forte, velho Mano, essa luz é muito forte, brother Isso é louco, mano Mas ela tá escurecendo, mano Não vai dar pra ver direito ou vai Vai, mano Ó As rodelas do golfão, mano Isso é louco, mano Ficou louco, mano Vou esperar clarear aqui um pouco, mano Vou dar uma dormida aqui no flerta, mano Vou dar uma dormida aqui na vanzinha, mano É isso mesmo Aproveitar aqui, ó Meu colchãozão traseiro, né, mano Na vanzinha, camaleão Vou dar uma dormida aqui de manhã, mano É sabadão de manhã, né, velho É sabadão na vida real, mano E no sabadão de manhã no jogo, mano Ficou bonito essa pintura, hein, moleque Ó Isso é louco E sabadão de manhã A gente volta Né, mano Pra ver como é que ficou aí Porque de noite não dá pra ver direito E o flerta não vai tá aí amanhã Bora dar aquela descansada marota, mano Rapaziada Dormi Acordei com todo mundo me olhando ali, ó, mano Vai vendo Isso é louco, mano Olha lá Todo mundo apontando pra mim Falando, olha lá O maluco dormindo na van, mano Ó Isso é louco, velho Olha Mas nem o cara do dano Nem o doido passou aqui, mano Dá aquela olhada, mano Na moral, velho A escada, mano Eu não curti muito não, tá ligado? Mas aí o resto, mano Isso é louco, ó Ah, não consigo parar de olhar Mano, eu já gostava da minha vanzinha antes, mano Eu não consigo parar de olhar Agora eu não sei, mano Aí eu vou precisar da opinião de vocês também, mano A grade da frente aqui, não Ficou legal Porque combinou, né, mano Combinou aí com a parte de cima e tal A grade legal Não quero a opinião de vocês, não Vou deixar assim mesmo, mano E aí, rapaziada, da hora Tudo tranquilo aí? Suave, suave? Ah, da hora, mano Tava dormindo, né, moleque? Você é louco E vamos ver aqui o bichão, né, mano? Ah, você é louco, mano Ó As rodonas do golfão Daquele jeito, mano Eu só vou fazer o seguinte aqui, moleque Porque, mano, não dá, mano Esse aqui, ó Esse aqui eu tenho que tirar Eu já vou até guardar aqui na vanzinha, mano Então é o seguinte, mano Você começa a andar com o carro, mano Ele, mano A primeira coisa que ele faz, velho É ir pra vala Mano, eu não sei como o doido do carro verde não passou aqui ainda Ela tá valendo Vou arrumar a vanzinha aqui no lugar dela, mano E vamos lá, dar aquele pião maroto Ó, eu acho que eu falei dele Ele tá chegando, hein, mano Ah, é drift, mano O carro do Moisés não tá aí, né, mano Então Liguei alguém errado, mano Ó Então vamos ver como é que ficou, né, mano Eu quero ver O flerto abaixou demais o carro, mano Aí, ó Falei pra ele, mano Não baixa muito, velho Ó Engoliu, velho Falei pra ele Deixa na altura do pneu, mano Mas não Ele baixou demais o bagulho Ficou engolido, mano Mas, velho Vamos tentar andar, né, mano Já faz aquela graça aí Pra galera aí Que tá de olho, né, mano Daquele jeito O carro tá revisadinho aí, mano Como vocês viram aí, né, mano Eu já falei No último vídeo, mano A gente foi fazer uns drift aí E o bagulho ficou louco, né, mano Vocês tão ligado, mano Ah, não dá pra ver, mano Eu queria ver de fora, velho Mas aqui vai dar, ó Mano, carro baixo é naquele jeito, ó É na moral, brothers Nossa Isso é louco, mano Quero ter essa visãozinha de fora, mano Ó Essa visão de fora, ó Ah, moleque Cê é louco, hein, ó Ah, eu gostei, mano É o Dustman, né, mano O Dustman vai ficar com as rodas Que tava na saveira E eu vou ficar, mano Ah, cê é louco, mano Tô nem vendo se tá vindo o carro ou não, velho Ah, mano O homem ficou louco demais, moleque Cê é louco, ó Já até amassei ela, mano Mas, bem, tamo chegando aí, ó Na cidade, mano Vou dar aquela lavada aqui no poço, mano E eu vou ter que dar aquela desamassada já, né, mano Ter carro baixo, velho O bagulho é louco, mano A gente não para de fazer umas graças, ó É louco, mano Vamos ver ela de perto, aqui, ó Chegando na cidade aqui dá pra ver melhor, mano Ah, moleque, mano Ah, mano Fui logo de ter um barranco, tio Ó A porta já tá amassada, mano Vou dar uma lavada nela ali Mas isso a gente arruma em casa, mano A gente já lava em casa, ó Não sei por que amassou a porta, mano Porra Não vai ficar acabamento não, né Vou dar uma lavada aqui no posto, mano Gasolina tem É o que eu falei pro Flerta, mano Flerta Mas beleza, né, mano O Dustman vai ficar com as tarmac Antiga que tava aqui E o Ia Saavedra vai ficar com as rodas do GTI, né, mano Agora ele ficou louco, ó Ah, esse lado também é amassou, mano Se liga, ó Ah, aí não dá, velho Aí é tiração, mano Esse bug aqui Vai, limpadinha nela aqui, ó Se tiver em casa lá, eu vou desamassar, mano O farolzinho aqui também tá estranhão E, rapaziada Vocês me falam aí o que vocês acharam aí do Da parte de configuração de cores aí, mano Que eu tô mudando muita coisa aí, né No jogo Pode ver aí, ó É... A parte de otimização Pode ver que eu desabilitei tudo, mano, ó As folhagens, mano Não adianta Não muda em nada, tá ligado? Mas a parte de otimização aí Eu tô desabilitando Eu tô fazendo vários testes aí em vídeo Então Só dá pra mim fazer o teste, mano Quando eu jogo ela Quando eu jogo o vídeo pro YouTube, entendeu? Por isso que eu tô aí Fazendo esses testes Desabilitando Ou habilitando as coisas Então no começo Tá com tudo habilitado E no final aqui, ó Eu desabilito E vejo como é que ficou A qualidade Quando vai pro YouTube Beleza? Vou só dar uma andadinha ali, ó Pra gente dar aquela Olhadinha marota, mano E vamos Finalizando o vídeo Desabilitei tudo não, né Porque Pera Jarby tá aí E os carros tão aí, né, mano Eu desabilito Mas essa parte de árvore e tal, mano Mas, ó Esporna They're now будут Go 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 É só o pneu que vai né moleque Mas eu acho que ela tá esquentando ainda É isso aí molecada Bora pra aqueles salvos maratos mano Vocês me falam o que vocês acharam Tá as rodelas novas aí no vídeo mano Ou se a gente volta pra Starmark né mano Ó o busão Ah mano Tô numa dúvida hein velho Fazer uma graça aqui na frente do motorista Bora lá pra aqueles salvos maratos mano Ó rapaziada é isso aí É... Bora lá né mano Tô aí ó Tô aí ó Tô aí o vídeozinho da Starmark né mano Antigo Agora Starmark tão aí ó No Dust mano né mano Vou deixar lá no Dust E a Saveiro por enquanto vai ficar com as rodas do Golfão Beleza? É... Deixa eu abrir o vídeo aqui mano Pausar ele né mano E vamos aí pras perguntas e respostas da galera Beleza? Samuel Gonçalves né mano Samuel joga multiplayer com o GQ Logo menos mano A gente joga assim Véi que multiplayer Mas também Cara velho Meio bugadão tá ligado? Não dá Não tem muita graça moleque Mas a gente vai trazer sim mano Fica sossegado A gente Bom vamos combinar aí Acaba trazendo sim Porém mano É... Velho O jogo ainda tá mal otimizado No multiplayer Só de quebrar o vidro da frente de qualquer carro O jogo cracha mano É muito louco isso Mas beleza Tamo junto Lorde Pro Gamer né Falou aqui ó O Dustman é o carro mais seguro do mundo né mano Por enquanto né Lorde Porque é o seguinte A hora que eu atualizar ele Pelo que eu já vi mano Aí nos vídeos Né Qualquer mano Qualquer evento a mais É igual o Açaveiro mano Qualquer evento a mais Tá matando velho Mas é da hora Eu vou atualizar o mod né mano Não tem jeito velho É daqui Mano Eu quero corrigir os Os erros de bug que tá tendo nele O Lucas Tubi perguntou aqui né mano Se o Thirst Buzz é só pago mano É só pago moleque Infelizmente o Thirst É só pago mesmo Tamo junto mano Que ele salve pra você Vini Play Salve salve moleque Espero que estejam melhores as coisas Por aí Felipe Júnior né mano É Deve ter outro comentário Embaixo mano Já vou achar Mas aquele salve pra você Porque mano É Não deu pra entender aqui Se puder Pra onde eu envio Mas deve ter outro comentário Embaixo O Júnior Neves O Júnior Neves né mano É Seja bem vindo O Júnior Neves né mano Primeira vez que eu vejo um comentário seu aqui ó Olha mais para a câmera Não custa nada Ou coloca a câmera no seu Ecrã Meu Deus Parece que não está Falar com o Sub Ah meu brother Na moral né mano Eu tenho cara de sal Sportiole velho Não estou fazendo apresentação de TV Coloquei a câmera Já mano Já não queria colocar né mano Face e can Já estou colocando Você ainda está reclamando mano Você acabou de chegar né irmão Dá licença né meu brother Seja bem vindo aí mano Mas se for Eu posso chegar desse jeito Foi bom te conhecer Meu brother Tamo junto Moisés Gamer né mano Te desafio andar na última marcha Em todos os anos Cada coisa que eu fiz né mano Ai meu Deus do céu Moisés Gamer né Te desafio andar na última marcha Em todos os carros Moisés Você falou A Ravanzinha já está aí Mano Deu Deu mano Teu os barbricão Ai cara Pera aí mano Vamos que vamos Mano Vocês viram aí A Ravanzinha já foi mano Daqui a pouco eu vou trazer Eu vou trazendo um carro de cada vez, demorou? Matheus Silva, lembra como eu faço pra baixar uma imitação no Master Mercado? Não é bem uma imitação, mano Você vai baixar uma versão anterior É até uma versão mais leve aí, mano Caso você tenha um PC um pouquinho mais fraco Seu jogo vai rodar com menos lag, mano Porém, eu vou ver aí, ó Já tem duas respostas, alguém já deve ter falado aí E passado alguma... Já passado algum link aí pra você, mano Eu vou dar uma olhada aí e depois eu te falo, beleza? É, Felipe Gino, né, irmão? Posso te enviar um save pra tu colocar fio e testar o carro? Ó, Felipão Mano, você é muito troll, né, velho? Você quer que eu faça a fiação do seu carro, mano? Não é que é mais nada, né, mano? Faz a fiação, mano Aí você manda o carro e eu regule ele pra você, velho Mas fazer a fiação, mano, aí na moral, velho Eu tô com 14 carros na oficina, mano Já aqui, ó, na vida real, velho Você acha que eu vou parar pra fazer a fiação do seu carro? Você tá me tirando, hein, Felipão? Os caras é muito troll, velho Na moral, mano O Eric Gamer, mano É sábado, rapaziada Ó, pega leve, mano Eric Gamer X, né, mano? A saveira bateu, morreu O Dustman bateu, viveu, né? Ah, daquele jeito Por enquanto, Ericão Também daquele, ó Ó, mano O 3D da roda do golfe, mano Foi o Eric que fez também, rapaziada Porém, né, mano Eu dei uma mudada nas coisas aí Pra conseguir tá colocando as duas rodas aí Então eu tive que tá, mano Encaixando e substituindo outro jogo de roda do jogo Então, mano Daqui a pouco vai crachar, né? Mas tudo bem Por enquanto tá dando pra rodar, beleza? Vamos que vamos aqui, ó Carlos Gamer BR, né, mano? Quem diria que o azulão dava pra fazer drift, né, mano? Bom, e é gostoso, velho De fazer com ele, mano A direção fica Quando ele tá girando Quando ele tá, né, mano Quando ele perde, né? Que a frente perde Que você dá tração, mano Ele fica mó gostoso O volante, ele fica bem molinho, mano E aí quando ele volta Que ele gruta no chão de novo Aí o volante fica bem rígido Então tá bem bacana Por isso que eu não quero, mano Atualizar esse mod, velho Eu tenho medo de atualizar o mod do Dutch, mano E o... E o mod atualizado, né, mano? Sempre que é só guardar, né, pá O... É só guardar o arquivo Quando ele tá atualizado, né? Mas, mano Eu tenho medo de atualizar ele E ele ficar meio que otimizado Junto com o My Summer Car, né, mano? E os carros do My Summer Car, infelizmente, velho A jogabilidade do Dutch, mano É incomparável, velho Em relação a curva, o caramba Ele é muito mais realista Ele lembra muito mais a vida real Do que qualquer outro carro Que tem no My Summer Car, beleza? Alex Gamer, salve, Alemão Vai trazer um 7.1 quando lançar? Com certeza, mano Até antes, velho Eu já tô aí na caça dos criadores, mano O jogo tá, né, mano? Tá daquele jeito, velho Eu quero pegar uma versão aí Com bug mesmo Com lag Com o que for que seja E tá trazendo aí Pelo menos aí Um demonstrativo pra vocês, beleza? Tamo junto, Alex É nóis, mano É, Gui Motovlog, mano Eu tô com essa voz de morto, velho Porque, mano Eu passei a noite aí Mexendo na máquina Fazendo uns bagulhos Então, eu virei a noite, rapaziada Eu vou dormir agora, mano São 10 da manhã Sabadão Vou dar uma descansada agora Por isso que eu tô com essa voz aí De, mano De bela dormecida O que eu gravei aí pra vocês agora Foi bem de manhãzinha mesmo Beleza? O Gui Motovlog falou aqui Você é louco Pelo assaveiro Ficou samba Eu curti também E, mano Na moral Eu gostei mais da Starmac Na saveiro, velho Eu não coloquei ainda As rodas do Golf No 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 Dustman, mano Mas vamos ver aí Eu acho que eu vou colocar Vamos ver como é que fica Qualquer coisa eu substituo Só que eu acho que as rodas do Golf No Dustman Não vai casar muito, né, mano Por ser um Mastrocar, né, velho Então Sei lá, mano A Starmac já ficou legal ali Porque o carro é quadradão E as rodas é quadradona Mano, eu não sei, mano Eu vou entrar no jogo aqui Agora eu não tô conseguindo Raciocinar direito, Gui, mano Obrigado pelo comentário Ficou pelo mesmo Eu achei da hora Eu tinha achado muito grande Mas eu já tô acostumando E o LH Tutor Aquele salve E é isso aí, meus brothers Eu vou ficando por aqui, mano Mais uma vez Obrigado, obrigado É... Daquele jeito, né, mano Eu vou jogar um pouquinho De Touch Buzz aí Que esse jogo me dá um sono, mano Eu já tô cansado, né, velho Vou jogar um Touch Buzz aqui Vou matar todos os passageiros Mas é isso aí Eu fui, mano Eu vou jogar um pouquinho Eu vou jogar um pouquinho Eu vou jogar um pouquinho Obrigado.